Música 5.400 metros quadrados de espaço coberto dentro de uma área de 8.000 metros quadrados. É espaço para muita gente circular nessa edição da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. No total são 107 expositores, 86 na área geral, 13 na área infantil e juvenil e 7 na área internacional. Ricardo já participa da feira há 14 anos. A gente traz os livros assim, por exemplo, uma boa parte do que está no estoque, né? Seriam os melhores, né? E mais ou menos umas 70 caixas aí, né? E vai colocando na barraca ali, vai repondo e de acordo com o que vai vendendo. É muita função, tem que carregar muita caixa. Já o seu Norberto está há mais de quatro décadas nessa maratona. E que jornada em seu Norberto! São cerca de 11 horas em pé todos os dias durante a feira. Na barraca, que passa dos 5 metros quadrados, são cerca de mil livros à venda. Para quem gosta como a gente gosta, que já trabalha há 45 anos, é a nossa realização do livreiro. Ele se prepara do metade do ano até a feira para trabalhar direitinho, com dedicação e com conhecimento e boa vontade. Vendedor experiente, ele já adianta que nessa edição, o destaque na literatura infantil são os quadrinhos. Tem que estar atualizado no dia a dia, porque muda muito, né? Então, você procura trazer aqueles livros que interessam com quadrinhos. O quadrinho está em alta, que se vende muito, né? E vem no crescente cada vez mais, né? Então, esse é o preferencial nosso para ter para os adolescentes, principalmente. O concurso premiou três propostas e foi realizado de abril a junho deste ano. O projeto vencedor foi de Paula Fomegali e Luísa Fagundes. Nele, há dois modelos, um para a área infantil e outro para a adulta. No total, foram 55 inscritos. Todos os projetos levaram em consideração a sustentabilidade. A gente tentou fazer de forma melhor possível, não obrigando, né? Impondo aos livreiros alguma coisa, mas sim incentivando ele através de ideias diferentes, né? Então, como a feira aí tem as 65 edições já, né? Mostrando que temos uma evolução aí, temos jeitos fáceis e incentivadores de criar as barracas novas, né? Para a feira deste ano, houve interessados nas novidades, mas por enquanto, nenhuma foi posta em prática. Os projetos ficam com a Câmara Rio-Grandense do Livro, disponíveis para quem se interessar. Desde o início do concurso já estava vinculado com a Câmara e com os participantes que essas três propostas vão ficar no banco de dados da Câmara e o livreiro ou qualquer outra empresa que quiser fazer uma barraca inspirada nesses modelos do concurso está apto a adquirir, né? Esse modelo. Quer conhecer as propostas? Passa lá no Espaço Cultural dos Correios, junto ao Memorial do Rio Grande do Sul, das nove da manhã às oito e meia da noite até o dia 17 de novembro. O Rio Grande do Sul tem mais um dia marcado pela instabilidade. A terça-feira será de muitas nuvens, com chuvas na maior parte do território. A metade norte deverá registrar as pancadas mais intensas, com riscos de temporais. As demais áreas também deverão ter precipitações, mas com menor intensidade. Durante esta tarde, não está descartada a possibilidade de o sol aparecer, especialmente nas regiões sul e oeste. À noite, as temperaturas caem. Em Porto Alegre, o dia será de nebulosidade com alguma abertura. A temperatura fica entre 16 e 25 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima é de 17 e a máxima chega aos 26. Na região sul, em Santa Vitória do Palmar, os termômetros marcam entre 12 e 21 graus. A exposição Sincronias Invisíveis promove um intercâmbio cultural entre artistas franceses e brasileiros. A ideia foi criar uma dinâmica de movimento das peças, onde os artistas puderam trabalhar em conjunto. Então, a partir da ideia de que cada artista fizesse um fragmento de uma obra sua, foi enviada, então, foi feita uma troca. E esses artistas não se conhecem, não se conheciam. Então, isso que foi interessante, justamente por isso que as sincronias são invisíveis, de estimular o imaginário do outro. Então, a partir do fragmento, cada artista criou um novo trabalho, uma nova imagem. E o que nós estamos apresentando aqui, justamente, é essa justaposição entre a obra original, o fragmento, e a obra que foi criada a partir desse fragmento. As obras apresentam diferentes linguagens de gravura, como serigrafia, litografia, xilogravura e gravura em metal. Especialmente aqui, nós estamos mostrando aqui o trabalho da Ana Sartori, que além de trabalhar com a xilogravura, ela também trabalha com, ela trama o suporte. Então, aqui é o trabalho dela, que ela fez a partir dessa, da leitura, né, desse fragmento do Antônio Augusto Bueno, que é um artista brasileiro. Os trabalhos ganharam espaço de exposição no Brasil e na França. Na França, por exemplo, essa exposição aconteceu no mês de setembro, na Fundação Taylor, que é uma associação de artistas franceses, de várias áreas. E aqui, simultaneamente, a gente abriu a exposição aqui. Lá já está concluída e a ideia é que ela circule para outros espaços culturais na França. Aqui na instituição, a mostra fica exposta até o dia 8 de novembro, na Pinacoteca da Fevale, no Campus 1, e no Espaço Cultural, no quarto andar do Teatro Fevale, no Campus 2. A visitação é gratuita. A produção começou a ser pensada por Júlia em seu estado em Nova York, onde residiu para aprofundar suas pesquisas. Ela é finalista da premiação International Big Awards Competition, que ocorre na Semana de Arte de Barcelona. Além disso, foi convidada para estudar na New York University. Fora do país, realizou algumas video performances que podem ser conferidas na mostra. Eu sempre vivi duas vidas, a minha vida de artista visual durante o dia e, durante a noite, a minha vida de drag queen, drag queer. E essa exposição, ela marca um momento onde eu uno essas duas vidas. Então, eu trago o drag para dentro da arte contemporânea. E foi bem complicado isso, porque o drag é muito do entretenimento, né? Então, foi difícil achar uma poética conceitual para poder falar sobre essas questões estando em drag, que é normalmente relacionado diretamente a showbiz, a coisas mais celebrativas. E aqui eu trago um lado bem tenso do drag, né? A técnica foi autodescoberta, assim. Entender os pontos do drag que eram sensíveis para mim e que falavam mais do que esse entretenimento e esse show que a gente está acostumado a ver. A primeira mostra individual de Júlia se sustenta no eixo político de sua produção. Por meio de diferentes suportes e técnicas, ela tensiona ideias sobre feminino, usos do corpo, nacionalismo e identidade. A celebração ao universo drag vem acompanhada de reflexão sobre o papel social que elas lutam para ocupar. E Antes do Grito fala muito sobre a minha experiência como mulher e como queer. Eu acabei criando todas essas obras e fazendo essa exposição, que é sobre isso, assim, sobre o corpo e como o corpo reage a esses espaços públicos e de interação. A exposição Antes do Grito, de Júlia Franz, tem curadoria de Henrique Menezes e fica aberta ao público até 24 de novembro, na Fundação E-Carta, em Porto Alegre. Entrada Franca. Tchau!